E Os Verstappen mais uma vez coloca a língua entre os dentes, só que ele tem o apoio de seu filho Max Verstappen que fala que a situação do carro é alarmante, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, tem polo, tem moletom, tem de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhem, cupom Ressaca F1 e Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, os grandes lançamentos como o novo Star Wars, como o jogo do macaco, você encontra lá também, então entra pelo link na descrição que você não vai se arrepender. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, o vídeo está saindo um pouquinho mais atrasado do que o normal, porque eu tive um problema com o meu microfone, eu pensei que tinha dado pau de vez aqui, mas não, foi só um problema de pareamento mesmo, e ontem nós não tivemos o vídeo do Latif, não, do Sargent e do Cola Pinto, que saiu hoje de manhã, como eu disse no vídeo, teve um problema de internet lá em casa, aí eu viajei hoje, já estou aqui em outra cidade e estou gravando. Enfim, dado o esclarecimento para vocês, eu quero falar sobre Red Bull, é um vídeo sobre Red Bull, em que o Jos Verstappen deu um norte para a gente do que está acontecendo com a equipe. Ele falou o seguinte aqui para nós, que talvez ele não devesse dizer isso, mas vai falar do mesmo jeito, que o fato de ter que voltar o carro para o início do ano, mostra que as coisas não estão indo bem. Ou seja, Jos Verstappen revelou para todos nós, que na verdade, o carro da Red Bull está sofrendo um downgrade gigantesco, que eles estão mudando para o início do ano, eles estão revertendo as atualizações para atualizações do início do ano, para o spec do início do ano. Ou seja, todo o conceito, toda a ideia de desenvolvimento da Red Bull, que foi feito aí ao longo da temporada, basicamente não funcionou, que é o que nós estamos vendo na prática, né? As outras equipes estão evoluindo, principalmente a McLaren, e a Red Bull não está conseguindo desenvolver mais o seu carro, principalmente porque tem aparecido vários outros problemas. Isso, por si só, já é um grande norte, e o Jos Verstappen ainda fala que durante o resto do ano as coisas serão muito difíceis para o seu filho, Max. Lembrando que todas as fontes ficam aí na descrição. Só que quem comentou o assunto também foi o próprio Max Verstappen, que falou que os pneus não estavam aguentando o tanto que ele tinha que forçar do carro, fez uma boa largada e tudo mais, e não teve a velocidade necessária após o momento em que os pneus pararam de funcionar. Ele disse que o equilíbrio do carro está sendo afetado e os pneus desgastam muito, e tem sido assim recentemente. Não há equilíbrio. Isso são palavras de Max Verstappen. Ou seja, nós estamos falando de um carro da Red Bull que foi ficando mais difícil de pilotar, mais nervoso e pior em equilíbrio. Se você tem um carro desequilibrado, afeta desgaste o pneu, afeta a forma como você entra em curva, sai de curva, afeta os seus extintos no geral, os seus tempos de volta, enfim, afeta tudo, né? Nós estamos falando de todo um pacote. Verstappen ainda fala que as últimas corridas não foram excelentes e já era um pouco alarmante, mas sabem também que não devem entrar em pânico. A situação é alarmante, mas não devem entrar em pânico. Ainda tem trabalho a ser feito. Já Sérgio Pérez fala, mais uma vez, que há um problema fundamental no carro da Red Bull, e é uma questão de entender quando conseguirão resolver isso, o que já dá um indicativo de que ainda não tem uma pista se a Red Bull vai conseguir resolver em Monza. Ele fala que Monza é uma pista completamente diferente em relação à Holanda, então pode ser que o resultado seja também completamente diferente. Essas falas, tanto de Verstappen, de Pérez e de Ozverstappen, mostram uma Red Bull um tanto quanto perdida em relação ao problema. Não é uma equipe que está falando, olha, nós sabemos que é tal e tal coisa, nós já estamos trabalhando em cima disso, então as próximas atualizações vão resolver o problema. Não, a fala da Red Bull tem sido o quê? Há um problema fundamental, há um problema com o equilíbrio do carro, os pneus não estão aguentando, o carro está mais nervoso, as on-bordas do Verstappen, inclusive, comprovam isso, do último grande prêmio, e as outras equipes estão melhor. É basicamente isso. Nós estamos vendo basicamente isso vindo dos personagens da Red Bull. Só que também não para por aí. Horner destacou que o final de semana foi bom, de geral, falando que ficar em segundo lugar quando você não consegue vencer é muito bom, e o Max conseguiu isso. Sabe que tem que melhorar o carro, elogiou a performance do Sérgio Pérez, que foi bem, e também vale dizer que eles estavam com uma configuração diferente para os dois carros, conforme o Pérez também já confirmou. Já o Real Multimarco fala o seguinte, o principal problema foi o desgaste de pneus, no caso do Max. Ele começou a escorregar demais na pista e não conseguia mais puxar o carro ao seu limite, forçar o carro ao seu limite. Eles estavam claramente em desvantagem e isso é, veja bem, alarmante. Real Multimarco usando a mesma palavra que o Verstappen, alarmante. No entanto, ele acredita que graças à pista e também à temperatura baixa, as coisas não foram de acordo com o que a Red Bull queria. Então, ele ainda coloca um cenário de alarmante, porém, existem também fatores externos que a Red Bull precisa levar em consideração e não somente o carro. Então, o cenário que nós temos aqui não é bom. O Real Multimarco, ainda no final da matéria, você vai ver ele falando que a escolha de uma afinação para o carro do Verstappen com mais carga talvez não tenha sido melhor, tanto é que o Verstappen foi o mais lento nas retas de todos os pilotos. Tudo bem que ele também não se utilizou de DRS, né? A gente tem que fazer esse adendo. Mas, de qualquer forma, o que nós estamos falando aqui é a Red Bull adotou o mesmo discurso e até o Jos Verstappen, que já vinha falando, criticando a equipe há um bom tempo, adotou um discurso também de revelar o que está acontecendo. A Red Bull reverteu as atualizações, voltou para um spec do início do ano e tanto os pilotos quanto o chefe de equipe e o consultor falando também a mesma coisa, que o carro não está bom, o carro está desequilibrado e tudo isso é alarmante. Fazendo uma projeção de segundo semestre de Fórmula 1, cai muito naquilo que a gente já conversou aqui, seja com Molina, seja com o Thiago do Fórmula 1, seja eu e você aqui mesmo conversando neste canal, que é o seguinte, a Red Bull está claramente num platô de desenvolvimento. Eles não estão conseguindo extrair mais desse carro e na tentativa de achar tempo, estão trazendo peças que talvez, ou atualizações, melhor dizendo, que não estão gerando o efeito desejado. E isso tem acontecido com todas as equipes em algum momento. Todo mundo está tendo problema de desenvolvimento, todo mundo está chegando num ponto onde precisam dar um passo para trás. Falei sobre isso no vídeo do problema crônico da Fórmula 1 no regulamento de efeito solo. A McLaren está se aproveitando muito disso, porque a Red Bull teve dois anos de desenvolvimento puro com o carro só melhorando. A McLaren começou o primeiro ano muito mal, aí o segundo ano também começou mal, e agora, desde o segundo ano, está vindo muito forte. Então, a McLaren está num processo contrário ao da Red Bull. Basicamente, seria isso. A McLaren, hoje, é uma equipe contrária à Red Bull. A Red Bull está tendo que dar passos para trás, enquanto a McLaren, lá atrás, já deu esses passos e agora está dando passos para frente. A projeção é, basicamente, de uma McLaren muito superior nessa segunda parte da temporada. Os 20 segundos do Norris no Verstappen devem se repetir, sim, em outras corridas. Vai ser já em Monza? Não sei. A característica da pista é muito peculiar. É uma pista de aceleração muito absurda. Você passa a maior parte do tempo em aceleração plena. Então, não dá para cravar que Monza vai ser igual aos outros circuitos. Mas, provavelmente, teremos uma vitória do Lando Norris nas próximas corridas aí, muito, digamos, impressionante. Vitórias em que ele vai colocar aí 10, 15, 20 segundos, muito provavelmente, a não ser que a Red Bull consiga reverter o seu problema de desenvolvimento ou que a McLaren entre também num platô de desenvolvimento. Mas o cenário, de acordo com a própria Red Bull, é alarmante, porque eles sabem que os dois campeonatos estão em aberto. O de pilotos é mais difícil para a McLaren roubar? Sim, é bem mais difícil. Mas não é impossível, ainda mais que as outras equipes podem tirar muitos pontos da Red Bull e o Norris está como franco favorito às vitórias. Já o campeonato de construtores é praticamente garantido que a McLaren vai passar. Como disse, só não vai acontecer se eles conseguirem reverter a questão das atualizações. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Motor, eu ainda estou pegando a manha ainda, gente. Eu ainda não acostumei. São seis anos falando Ressaca F1, agora tem que falar Ressaca Motor. Mas eu quero saber a sua opinião aí. Diz aí. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!